Em primeiro lugar, agradeço a comissão organizadora pelo convite e é tão bom ver a sala cheia assim que a gente até se anima e fica um pouco preocupado, né? Por que preocupado? Porque quando eu fui preparar essa apresentação, eu falei, a gente acha que eu não sou pediatra mais, porque há quase 10 anos trabalhando na terapia intensiva e eu pedi, ah, vamos falar do manejo da crise convulsiva, parece fácil, né? Aumento do hormonídeo e chama o neuro, porque já está entubado mesmo, já está como, né, né, Regina? Aumento do hormonídeo e chama o neuro para fazer o eletro e ver o que está acontecendo. E fui ler e falei assim, nossa, acho que eu não sou mais pediatra, porque não estou mais preocupado com aquela situação e que é, às vezes, desesperadora de estar num pronto-socorro, num pronto-atendimento e chegar a criança convulsionando e é só você e a família, né? Reviver alguns momentos não muito agradáveis, né? Mas foi interessante porque me tranquilizei com algumas coisas que eu quero mostrar para você. Então, a primeira coisa para falar é que, realmente, o problema é bastante comum, ela é a emergência neurológica mais comum da infância e tem uma incidência maior do que eu imaginava. A gente pode chegar até 10% de todas as crianças apresentarem pelo menos um episódio de convulsão ainda que isolado. E pior, cerca de 10% destas aí podem já chegar na sala de urgência em estado de mal e epiléptico. Então, a gente precisa estar preparado para atender essa situação. Ainda bem que a maioria dos episódios é isolado, é uma crise única, que não se repete mais ao longo da vida e não requer maiores intervenções. Mas o pediatra precisa ser um malabarista aí, porque as causas podem ser as mais diversas possíveis. O primeiro problema que a gente se depara é a criança está convulsionando ou ela não está mais convulsionando. Nem sempre é fácil responder. Porque se ela chegar com uma crise tônico-clônica, é fácil dizer. Mas ela vai chegar, na maioria das vezes, num estado pós-ictal, ainda sonolenta. E aí, vos fali agora, ela ainda está convulsionando, tendo crise uma crise eletrográfica, mas sem manifestação motora? Ou ela está só no período pós-ictal? Não é fácil dar essa resposta. E aí, já começa o primeiro motivo da angústia do pediatra e da família. Que caminho eu vou seguir? Eu vou já pegar uma veia, dar mais uma droga antiepiléptica, ou eu vou esperar um pouquinho para ver se ela acorda? Então, o pediatra tem alguns desafios aí, né? E agora? Então, os desafios, né? Foi mesmo ou é mesmo uma convulsão? Tem uma causa provável ou não tem? Como será que está o eletroencefalograma? Ainda mais quem trabalha com UTI, que já fica mal acostumado. Como será que está o eletroencefalograma? Devo pedir um exame de imagem? Devo pedir exame de sangue dessa criança? Como é que eu vou tratar? O que é que eu vou fazer? E qual é o risco de recorrência? Porque a família já está pensando que a criança vai tomar remédio para o resto da vida. E vai tomar gardenal, que é o nosso clássico aí. Então, a crise convulsiva, né? Todos vocês já sabem que são descargas excessivas em uma população de neurônios hiperecetáveis no cérebro, que frequentemente é súbita e transitória, pode ter alteração somente da consciência, mas também tem a manifestação motora, sensorial, autonômica ou até mesmo somente psíquica. Então, uma alteração de comportamento pode ser uma crise convulsiva. Não é o mais comum. O mais comum é a criança que chega com manifestação motora, porque quando há outras manifestações, normalmente a primeira suspeita não é convulsão. Então, vai parar em outro setor, não vai parar com a gente lá. Mas é importante saber que o diagnóstico diferencial é extenso. Então, frente a uma criança que eu estou suspeitando de convulsão, eu tenho que pensar num monte de outras coisas, desde arritmias cardíacas até reações distônicas. Algumas dessas coisas aqui, eu vou falar para vocês que eu também não conhecia, viu? A gente vai lendo, tem muita coisa. Vão surgindo nomenclaturas novas que a gente estudou já faz um tempo e não lembro. Falei, pera, deixa eu ver aqui, o que tem? Mas eu destacaria aqui, para vocês verem, tique, distúrbios do sono, a criança que acorda com terror noturno, pode ter uma agitação psicomotora e ser confundida com uma crise convulsiva tônico-crônica generalizada. A criança que tem sonambulismo, mas tem também os problemas comportamentais, né? A criança que simula uma crise para ter algum tipo de ganho psicológico, afetivo, né? As desordens psiquiátricas, né? Manifestações do neuroblastoma, que é essa síndrome opsoclonos, mioclonos, ataxia e várias outras. Então, é um leque de possibilidades imenso. Nos recém-nascidos, a situação fica mais complicada ainda, porque nem sempre é aquela convulsão benigna do recém-nascido, que quando a gente escuta isso, fala, ai que bom, né? Tá tudo certo. Nem sempre é isso, às vezes é a primeira manifestação de uma doença muito grave. Um erro inato do metabolismo, a hemorragia cerebral, intraparenquematosa, e é mais difícil de reconhecer, porque muitas vezes é o nenê só que tá piscando muito, que tá sugando, aí fala, ah, porque tá com a sondinha na boca ou porque, né? E às vezes aquilo é a convulsão, às vezes é um movimento de andar de bicicleta e muitas vezes a apneia, principalmente quando o nenê é prematuro, é o primeiro sinal de uma doença neurológica grave. A etiologia, ela precisa ser considerada de acordo com a faixa etária. Então, nos recém-nascidos, nós vamos sempre lembrar da encefalopatia hipóxico-isquêmica, da infecção, a sepsis neonatal, mas lembrar que pode ser a primeira manifestação de um erro inato do metabolismo, pode haver hemorragia intraventricular ou malformação do sistema nervoso, pode haver alterações cromossômicas, pode ser, mas é raro num recém-nascido a deficiência de piridoxina, a não ser aquele prematuro extremo que tá na parenteral já faz um tempo, teve enterocolite, não alimentou direito, então é desnutrido, tá hospitalizado há muito tempo e esse pode ter a deficiência de piridoxina e, menos comumente, hoje em dia, graças a Deus, o toco-traumatismo. E nas crianças, a gente vai lembrar também da infecção, mas aí já começa a surgir essa entidade aqui, a crise convulsiva febril, que a gente sempre fica aí agora, né? É meningite ou é crise convulsiva febril? E temos que lembrar, mas pode também ser de submetabólico, malformação congênita, epilepsia, trauma, mesmo que a história seja pobre, então a criança convulsionou, a história, ela é pobre, você tem que ficar desconfiado de abuso e maus tratos, todo pediatra sabe disso, né? E já começa a aparecer aqui as intoxicações exógenas, que muitas vezes não vai estar, a mãe não viu, a tia que estava cuidando não viu, então a gente precisa lembrar. A convulsão febril, que é aquele desafio para nós, né? A Academia Americana de Pediatria define como uma convulsão acompanhada de febre maior ou igual a 38 graus, sem evidência de infecção do sistema nervoso central, que ocorre em crianças entre 6 e 60 meses de idade. É fácil falar depois que você fez o líquor, fez o hemograma, fez a tomografia e sabe que não tem infecção do sistema nervoso central, né? Mas na hora que a criança está lá, não dá para falar, então esse diagnóstico não vai ser dado na sala de urgência, esse diagnóstico vai ser dado depois que você afastou as outras causas, né? Ok, então tá, foi uma convulsão, não foi um problema comportamental, nada disso, né? A convulsão já parou, e agora eu faço o quê? Porque a família está ansiosa, está exigindo que você encaminhe para o hospital terciário, ou que mande chamar o neurologista, quando é um hospital aí particular. E aí, tem aí que um roteirinho que eu achei para a gente se guiar. Então, o que a gente vai pensar? Talvez não seja muito fácil de ler, né? Mas a gente, como todo bom pediatra, vai fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, né? E decidir se foi mesmo uma convulsão ou não. Se eu achar que não foi, nós vamos voltar naquela lista de diagnósticos e começar a procurar. Mas se eu achar que foi, esta é uma... a primeira convulsão que a criança teve. Aqui, parece que é provocado, mas a melhor tradução é assim, você consegue identificar o que causou essa convulsão? Não é bem provocado, porque não é intencional, tá? Então, se eu não conseguir identificar examinando a criança ou fazendo anamnese, eu não consigo identificar. Aí eu vou me perguntar. Existem alguns desses fatores de risco, que são uma história de traumatismo craniano, existe um déficit neurológico focal no exame físico, né? Há uma história de doença maligna ou a criança é menor que 12 meses? Se eu responder sim a alguma dessas perguntas, eu vou imediatamente, né, obter o exame de imagem e continuar iniciar a terapia para a convulsão, mesmo que não esteja tendo mais manifestação, porque há um risco de que esteja tendo crise eletrográfica sem manifestação motor. Mas se nenhum desses fatores de risco estiver presente, então eu vou pensar em fazer um exame de imagem, ou um eletroencefalograma, mas não agora, né? Essa criança vai ficar em observação, nós vamos pedir com calma, sem sair correndo. Mas se eu identificar, né, que há, não, eu acho que eu sei o que está causando essa crise convulsiva. E se eu achar que é uma crise convulsiva febril, que vocês já sabem que é aquela criança que estava com uma virose, né, que a temperatura subiu muito rápido, que a mãe não conseguiu controlar com a medicação e, de repente, ela tem a crise convulsiva, sem mais nenhum outro comemorativo. Se eu achar que ela é compatível, eu vou pedir os exames laboratoriais, perdão, Os exames laboratoriais de imagem não são recomendados, então a gente não vai fazer se eu achar que é só a crise febril mesmo. Mas, de novo, não é fácil ter essa certeza na sala de urgência, né? Nós vamos tratar a causa da febre e a febre. Agora, se eu achar que não é uma crise febril, que tem alguma outra coisa por trás, aí sim nós vamos procurar os sinais de infecção do sistema nervoso central, que se estiverem presentes, né, aí eu vou fazer um líquor, começar o antibiótico já. E se não houver sinais de infecção do sistema nervoso central, nós vamos procurar de novo, né, trauma craniano que não apareceu na anamnese, né, tumor do sistema nervoso central ou doença vascular cerebral. Então, para isso, eu vou precisar fazer o exame de imagem. Agora, se eu não achar nada disso, aí nós vamos começar a procurar outras coisas, né, doença metabólica, ingestão de drogas ou de álcool, ou então a abstinência do álcool, aí já pensando mais no adolescente, né, e você vai fazer o screening toxicológico. Então, para mim, quando eu vi esse fluxograma, a decisão mais difícil de tomar, para mim, está aqui, ó. Eu não vou fazer nada e vou mandar a criança para casa com consulta marcada aí no neuro, para depois prescrever uma medicação de azepam retal para quando tiver febre, ou eu vou seguir aqui o caminho e começar a pedir um monte de coisa. Então, a resposta é, é o bom senso, né, os pediatras sabem que, às vezes, a gente está tudo bem, você está com a pulga atrás da orelha e a resposta que eu tenho para dar é, não manda a criança para casa, fica com ela mais um pouco, se você está desconfiado, espere. Então, os americanos são muito mais pragmáticos do que nós nesse aspecto, né, não tem nada, vai embora para casa, não faz exame nenhum. Mas a gente ainda é latino, tem o coração mais mole, então a gente segura a criança na sala de urgência um pouquinho mais. Mesmo que eu não vá pedir os exames agora, a gente deixa lá mais umas horinhas para acalmar a família. Bom, entre o leque de exames complementares que a gente faz, tem aí uma gama, né, desde a gasometria arterial, para a gente avaliar o padrão respiratório, ou se já tem uma repercussão metabólica, até outras causas, né, para hipoglicemia no recém-nascido, uma hiponatremia grave na criança, ou no adolescente que tomou êxtase, que vocês sabem que tem agora, né, a gente tem que atender os adolescentes, e toma, eles chamam de bala, aí fica bebendo bastante água e chega na sala de urgência com crise convulsiva por hiponatremia grave. Os outros a gente está mais acostumado, né, o hemograma, uma função renal, para ver se não é uremia, nível de anticonvulsivantes, daquelas crianças que já fazem uso, enzima hepática, se eu estou suspeitando de erro inato do metabolismo, triagem toxicológica, e aí os exames de imagem, o eletro e a pulsão lombar, se houver indicação. Quando é que eu vou pedir o exame de imagem? De maneira geral, se eu encontrar algumas dessas situações, tá? Então, a criança tem menos de seis meses, se eu encontrar alguma alteração no exame físico, se a convulsão durar mais do que 15 minutos, se o estado pós-equital é persistente, ou seja, a sonolência não passa, se houver alteração do estado mental, déficit neurológico focal persistente, convulsão focal numa criança abaixo de 33 meses de idade, se for trauma, se for oriundo de área endêmica de cisticercose, se houver uma doença crônica associada, se houver coagulopatia, doença cérebro-vascular, se for HIV, se tiver hidrocefalia com ou sem derivação, doença maligna ou anemia falciforme. Fora dessas situações, a criança que tá bem, passou a crise, tá mamando, tá chorando, não tem mais nada, você acha que foi só febril, não tem sinal meningio, o estado geral tá bom, etc. A gente não vai pedir. E quando que eu vou pedir o eletroencefalograma? Sempre que uma causa não puder ser identificada na anamnese do exame físico. Então, se eu não tenho a menor ideia do que é, nós vamos pedir um eletroencefalograma. Ou agora, ou amanhã. Como eu dizia lá, se eu não identifiquei a causa, precisa ver. Então, eu só vou pedir, nesse momento, voltando lá no nosso fluxograma, deixa eu voltar aqui, que eu vou pedir, se tiver um fator de risco imediato, que é trauma, é acidente vascular, se eu tô achando que é epilepsia, a gente vai pedir também. Mas não precisa ser nesse momento. Sempre que eu suspeitar que a criança tá com estado de mal epiléptico, ou seja, a convulsão não passa, e o neurologista provavelmente vai pedir, se ele for usar uma droga antiepiléptica de longo prazo, pra determinar qual é a melhor droga. E aí a criança começou a convulsionar de novo. E agora, o que que eu faço? Chama o neurologista, chama a UTI, nem sempre vai estar disponível. É importante controlar a convulsão rapidamente. Por quê? Porque, à medida que o tempo passa, vai havendo alterações sistêmicas, metabólicas, e no sistema nervoso central. Então, eu vou ter, inicialmente, aumento da pressão arterial, mas depois a criança vai evoluir pra hipotensão. Eu vou ter hipoxemia, hipercapnia, edema pulmonar, arritmia cardíaca, tudo isso vai acontecer se eu não controlar a convulsão dentro de um tempo razoável. Vai havendo acidose metabólica, acumulo de ácido lático, hipoglicemia, porque o cérebro, com aquela atividade elétrica, vai consumir muita glicose. E pode dar, inclusive, distúrbios hidrelatrolíticos e insuficiência renal, por incrível que pareça. Mas o nosso maior temor está aqui. O fluxo sanguíneo cerebral aumenta 900% no início da crise convulsiva. O consumo de oxigênio aumenta em 300%. E se essa crise não for controlada, nós vamos terminar uma criança com edema cerebral e isquemia. Então, não era neuropata, vai ser. E é isso que a gente precisa evitar. O estado de mal epiléptico, que é onde a gente não quer chegar, então é uma crise única, ou repetitiva, que dura mais do que 30 minutos. Mas esse número não é absoluto. Há autores que afirmam que, se durar mais do que 5 minutos, você já pode dizer que é estado de mal epiléptico. Então, não há consenso com relação a esse número. O fato é que não há retorno do nível de consciência num período razoável de tempo. Você vai ter que senti-la na hora, não melhora, não melhora, não melhora. É estado de mal epiléptico. E a gente vai chamar ele de refratário quando passa de 60 minutos a ir já com o eletroencefalograma, mesmo você tendo usado duas ou mais drogas de primeira linha. Nesse momento, a gente imagina que a criança já tenha que estar dentro da UTI. Na nossa realidade, ele vai estar lá ainda no posto de saúde esperando a regulação. Os pediatras aí, todo mundo balançando a cabeça. É verdade. Então, como é que eu vou tratar essa criança que está convulsionando agora? Três coisas. Manter as funções vitais, controlar a convulsão e tratar as complicações. A manutenção das funções vitais, vocês já estão acostumados, é o nosso ABC, via aérea, respiração e a circulação adequadas. Isso é o que vem em primeiro lugar. Se isso está estável, aí nós vamos, então, controlar a convulsão. Aí, eu fiquei até um pouco satisfeito e um pouco decepcionado, porque há 10 anos que eu não sou mais pediatra e as drogas de primeira linha ainda são os bens de azepina. Então, eu ainda sei tratar a crise convulsiva. Então, a gente vai usar mesmo, os americanos usam muito o Lorazepam, que a gente não tem na apresentação endovenosa. Então, a gente acaba usando mesmo o diazepam ou o Midazolam. O diazepam deve ser o mais usado, que é o que está mais fácil lá no posto de saúde ou na sala de emergência. E, não melhorando da crise com o uso do bens de azepínico, a gente tem as drogas de segunda linha, o perdão. Então, aí tem a fenitoína, a fosfenitoína não está disponível para a gente, o fenobarbital, que todo pediatra tem bastante intimidade com ele. E aí, as drogas que a gente usa mais com o auxílio do neurologista, o ácido valproico, o propofol, o pentobarbital, etc. Lembrar, né, da criança pequena de dar glicose e lembrar da deficiência de piridoxina, que pode ser a causa da convulsão. O fato é que, aqui é um outro artigo bem recente, desse ano, mostrando a mesma coisa. Então, olha lá, que a gente vai fazer o ABC, pegar uma veia, fazer um destro e que a terapia inicial é o bens de azepínico mesmo. Está vendo? E só depois que eu vou pensar em outras drogas. Então, até este ano, não há novidades na literatura. Mas há um problema em você colocar diferentes faixas etárias no mesmo caneco e tratar todo mundo igual. Nós vimos que a etiologia é diferente, que a fisiopatologia é diferente. Então, no Hospital das Clínicas, eu imagino que na maioria dos serviços pediátricos, a gente diferencia um pouquinho o tratamento. Em crianças, o nosso algoritmo, ele segue aí uma escala de tempo, que quando começa a ficar perto do vermelho, a gente está ficando já em estado de mal epiléptico. Então, a gente acha que daqui para frente, essa criança já tem que estar dentro da UTI. Então, a medida inicial é o ABC, a anamnese rápida, considerar exames complementares. A primeira droga é o diazepam mesmo, fazer EV ou eventualmente via retal, se não está conseguindo pegar a veia. Seguido da fenitoína, depois eu posso repetir um benzo diazepínico, com 10 minutos, eu já estou dando a terceira droga anticompulsiva. Pode ser o diazepam, ou eu posso optar já pelo midazolam em bolos. Não melhorou, eu já vou partir para a fenitoína, mas aqui eu já estou dando a terceira dose, eu já estou pensando que a criança está em estado de mal convulsivo, o neurologista já tem que estar aqui, a vaga da UTI já tem que estar pedida, e eu já tenho que estar preparado para entubar essa criança se for necessário, na sala de urgência. E aí, a fenitoína, o fenobarbital, e depois só sobra o midazolam e o tilpental contínuo, e aí a criança vai estar entubada já na UTI. Quando é um lactante, o que muda? Muda que a gente usa o fenobarbital mais cedo. Então, na criança, a segunda droga aqui é a fenitoína, porque a fisiopatologia e a etiologia das lesões e os achados eletroencefalográficos são um pouquinho diferentes. No lactante, a gente usa o fenobarbital já como segunda medicação. Depois repete o benzo diazepínico, depois repete a fenitoína, perdão, faz a primeira dose da fenitoína, podendo repeti-la aqui, e aqui nesse período, a criança também já tem que estar dentro da UTI. Lembrar, nesse período todo, de corrigir a glicemia e distúrbios hidroeletrolíticos. Tem que ficar atento, principalmente se a anamnese sugerir. O recém-nascido, a gente não tem essa escala de tempo, porque não tem nenhum estudo que dê essa informação para a gente. Então, a gente estabelece aí uma sequência mais ou menos lógica do que eu tenho que fazer. Então, olha lá. Eu já vou lembrar, de cara, no recém-nascido, da hipoglicemia. Então, já faz obrigatoriamente. A primeira droga não é o benzo diazepínico, por causa dos relatos de que recém-nascido vai aumentar a chance de leucomalácea periventricular e outras lesões, principalmente se for prematuro. Então, a gente começa com o fenobarbital, pode repetir a dose de 20, depois a fenitoína e só se isso não resolver é que eu vou lançar a mão do benzo diazepínico. E, em geral, esse nenê já vai estar internado na UTI depois disso, porque não para de convulsionar e a gente já vai fazer o midazolam em bolos. Esse nenê vai ter depressão respiratória mais rápido, então já tem que estar na UTI na UNA-TAL. E as outras opções seriam o tilpental, a lidocaína e também a piridoxina. Felizmente, na nossa rotina, a gente não vê um recém-nascido, é bem raro um recém-nascido chegar nesse grau de suporte farmacológico. A dose de manutenção, vocês já conhecem, que é o fenobarbital 3 a 5 mg quilo dia, fenitoína é uma dose um pouquinho mais alta, é difícil conseguir chegar no nível cérico da fenitoína, normalmente não dá. E o midazolam e o tilpental, a gente vai dar em fusão contínua para controlar a crise. As complicações, que eu também preciso me preocupar, elas podem estar ligadas à doença, à convulsão ou ao tratamento. Então, eu tenho que lembrar e ficar atento à depressão respiratória, rebaixamento do nível de consciência, laringospasmo, bradicardia, com o seu aumento do intervalo QT, hipotensão e choque, depressão miocárdica, tudo isso essas drogas fazem. A criança pode vomitar e pode aspirar, pode ter acidose lática, distúrbios hidroletrolíticos, hipertermia e pode terminar com lesão cerebral permanente, como vocês viram. O prognóstico, em geral, é bom, graças a Deus. A criança sai da sala de emergência e normalmente não tem mais nada durante a vida, mas pode haver recorrência nos primeiros dois anos em até 54% dos casos. Então, metade das crianças vai voltar na sala de urgência tendo outra crise. Isso não significa que é epiléptica, nem significa que tem doença grave. Isso quem vai dizer aí é o neurologista. O risco é maior de ter uma recorrência se havia alterações no eletro ou se há algum problema no desenvolvimento neuropsicomotor. Ok, a convulsão parou. E agora, eu devo iniciar o tratamento ou não? Porque o neurologista não chegou ainda. Eu estava no posto, eu dei lá fenobarbital, a criança parou de convulsionar, ou não, só tem vaga no neuro na semana que vem. E agora? Eu vou prescrever uma droga de manutenção ou não? São os dilemas que a gente vive. Então, eu vou considerar de acordo com a ansiedade dos pais, e, ah, mas e se meu filho tiver outra crise? Então, eles estão muito preocupados com se a criança convulsionar. É um fator que você vai pensar, mas há efeitos colaterais. Antigamente, a gente falava, não, não tem problema tomar o gardenal, não, que não dá nada. Hoje a gente sabe que dá sim. Então, não é tão tranquilo prescrever o fenobarbital ou a fenitoína para a criança usar, porque há efeitos colaterais a longo prazo. Então, eu tenho que colocar isso na balança. E eu tenho que pôr na balança também, ah, então eu não vou dar, né, porque os pais estão preocupados, ah, mas você vai dar remédio, meu filho vai ficar, né, vai ficar bobo, vai ter mau aproveitamento escolar. Então, a ansiedade dos pais está nos dois pratos da balança. Então, tem que sentir lá na hora para que lado que está. E, se você não der, a criança tem o maior risco de ter, voltar na semana que vem ou amanhã na sala de urgência tendo outra crise. Então, a resposta é, depende. Depende. Há situações em que a gente, a família é boa, tem condições de ser atendida rapidamente, tem convênio, né, então, a família está tranquila, nesse caso, eu não vou dar. Agora, a família mora em barrinha, não tem acesso para ela conseguir chegar a você, ela vai demorar 40 minutos, a família está histérica, eu vou prescrever uma droga. Mesmo que seja para o neurologista suspender na semana que vem. Uma semana não vai fazer mal, vai fazer mal, fica tomando anos a fio. Então, fica, a decisão, ela é bem variável. Então, em geral, uma droga antiepiléptica não é necessária. principalmente se é o primeiro episódio, se não havia causa identificada, o exame neurológico está normal, não tem história familiar de epilepsia, você fez exame de imagem, estava normal, você fez eletroencefalo, estava normal, a criança teve até agora um desenvolvimento neurológico normal, então, nesses casos, você não vai dar. E é claro que se você tiver em dúvida e não tiver conseguindo mandar a criança embora, vamos chamar o neurologista ou encaminhar para o serviço terciário para que a decisão seja compartilhada. Muitas vezes, a gente telefona para algum colega que é neurologista, troca uma ideia e pelo menos compartilha a decisão. Então, em conclusão, o diagnóstico nem sempre é evidente, nem sempre é fácil. Os exames de imagem e o eletroencefalograma não precisam ser feitos rotineiramente, a nossa mão coça, principalmente quem trabalha em serviço terciário, acaba pedindo para todo mundo, mas nem todo mundo tem disponível. O tratamento, esse sim, deve ser imediato e agressivo. E estar preparado para entubar a criança na sala de urgência, se houver depressão respiratória. Porque se você não fizer isso, a evolução, vocês viram, que é para falência metabólica e parada cardiorrespiratória. Tratar sempre a causa básica, quando houver, e consultar um especialista antes de iniciar uma droga antiepiléptica, se você achar que é o caso. Se você achar que não é o caso, você está autorizado a não dar, desde que atendidas aquelas condições que eu já citei. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.